É isso aí meus amigos do canal Classe Tapetinho no Youtube, eu estou no meio do Rio Pajéu, na gruta do Quequeré, olha aí a distância que eu já andei, arrisquei aqui dentro e estou arriscando para fazer essas imagens para mostrar para vocês como é que é o Quequeré, olha aí, olha aí as imagens, que imagem diferente, não é nem bom estar aqui, a verdade é essa, eu vou dizer a você porquê, não é bom estar aqui, mesmo dizendo, não, não está passando enchente, mas Deus o livre, estoura uma barragem aí, né, e vem uma tromba d'água de lá para cá, o cabo é com o perigo de estar aqui, por isso que rapidamente eu vou fazer essas imagens aqui, vou sair daqui de dentro, certo, vou mostrar aqui para vocês como é, olha aí, cavernoso, olha o barulho da água embaixo, cachoeira, vendo, se é o Quequeré, muita gente passou a infância da sua vida aqui, brincando, pescando, farrando, tomando banho com a turma, né, e hoje muita gente está matando a saudade de poder ver esses vídeos que eu estou fazendo aqui, muita gente não tem coragem de entrar aqui, principalmente sozinho como eu estou, quer dizer, sozinho não, estou com o pai, o filho e o Espírito Santo, mas tem muita gente que tem medo de vir até aqui no local como esse, né, porque realmente não é de assustar, mas também não é de não trazer uma certa intranquilidade, porque o lugar é assustador, é assustador, quando você está sozinho em um lugar dessa qualidade, você fica um pouco cismado, né, mas eu vou fazer aqui para vocês, claro, se está pertinho no YouTube, continua aí seguindo o canal, valeu pessoal, um abraço, vou fazer um filme mais lá da frente da Cachoeirinha e vou voltar, beleza?